Bom dia a todos Gostaria de ressaltar hoje essa coletiva do qual damos início aqui a apresentação do grupo de atuação do GECOT na manhã da presente data ressaltando que é fundamental as parcerias instituídas pela Polícia Civil com o IDAF, Secretaria da Fazenda dos Estados do Acre e sobretudo formalizando com os outros estados da federação como Rondônia ou Amazonas com as suas entidades também da Fazenda Pública e dos seus órgãos reguladores é exitosa a operação nós vamos ter aqui a explanação do que foi feito nessa manhã tivemos prisões buscas e apreensões de produtos oriundos do desvio de verbas públicas o não recolhimento a identificação pela Fazenda Pública do Estado do Acre assim como pelo IDAF também uma grande cooperação dentre essas entidades visando o combate à sonegação fiscal eu passo a palavra ao delegado de polícia coordenador do GECOT para brevemente passar os detalhes dessa importante operação e exitosa lembrando que ela é mais uma operação das quais muitas virão em grande parceria e cooperação conforme informado doutor Alcino como falou o doutor Fabrizio aqui que representa a direção geral nosso corrigidor o GECOT é um grupo constituído ainda no ano passado com o objetivo justamente de investigar combater e mais que isso tentar repatriar recursos que são deixados a ser aplicado em obras públicas em quaisquer outros segmentos através da sonegação fiscal o GECOT dentro dessa operação de hoje que é uma quarta fase da operação fake boys atinge hoje o núcleo financeiro é uma fase financeira da operação fake boys e traz bloqueios de valores expressivos tá certo valores que já foram sonegados valores que a receita estadual depois aqui representada pelo doutor clove diretor de tributos vai esplanar melhor deixar de ser arrecadados e que ainda virão a ser lançados podemos falar também das parcerias que o GECOT vem fazendo que é sobre maneira indispensável para o atingimento das metas e do sucesso das operações com o IDAF aqui no caso do Acre o ADAF que representa o mesmo órgão no Amazonas e Daron em Rondônia as polícias civis do estado de Goiás e Rondônia também tudo isso são comunhão de interesses comunhão de esforços que vem trazendo esse sucesso doutor Pedro Rezende na parte da execução e operacionalização dessa operação vai passar mais detalhes das cinco prisões realizadas sete mandados de busca bloqueio de bens semoventes tudo isso senhores é uma maneira de o estado tentar repatriar tentar trazer de volta para o erário esse dinheiro esses recursos que são desviados seja com sonegação e digo mais cooptação de servidores públicos que infelizmente quando essas quadrilhas essas organizações criminosas passam a atuar elas inevitavelmente passam a atingir o seio do serviço público para que consigam aí chegar aos seus objetivos criminosos doutor Pedro é o doutor Clóvis aqui diretor do tributo da CFAES pode passar aí com maior detalhe né doutor é em relação a parte da CFAES a parte de tributação a gente tem conseguido muito êxito primeiramente começou através da nossa inteligência fiscal trabalhando juntamente com a inteligência fiscal da polícia civil e com apoio grande do pessoal do IDAP que nos fornece a movimentação de gado dos pecuaristas e aí a gente conseguiu descobrir várias fraudes né que algumas pessoas mal intencionadas começaram a praticar essas essas identificações a gente já fez vários lançamentos vários autos de infração com apoio do IDAP e apoio do Polícia Civil mas especificamente nessa operação do pecuarista dito pecuarista né ele só dele nós já temos lançado 3 milhões de reais em autos de infração e com a documentação que a gente já tem em mãos a gente já tem um cálculo de que será mais 3 milhões de reais lançados em desfavor desse cidadão ele pra vocês terem uma ideia ele em um ano um ano e pouco de atuação aqui no estado ele já movimentou tudo isso só em desvio de ICMS e o que não seria possível a gente chegar até ele se não fosse com essa parceria aqui exitosa entre a Polícia Civil e o IDAROM e todas as entidades que eles têm enviado aqui eu vou passar a palavra ao Dr. Pedro que fale mais a respeito Bom dia a todos Seguindo essa linha que foi instituído foi formado esse grupo seguindo uma determinação do nosso governador Gladys Cameli de cooperação entre Polícia Civil Cefaz a PGE aqui dentro do estado se expandiu esse 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 grupo e também vieram atrás de buscar informações e como estava sendo a ação desse grupo aqui no estado o estado de Rondônia o IDAROM principalmente e também o estado do Amazonas então formou-se um grupo um grupo que engloba os três estados o IDARF na sua responsabilidade que é a parte de rastreabilidade desses animais que estavam saindo de forma ilegal tem procurado cooperar com esse grupo seguindo as determinações do governador repito e que se passe a limpo o IDARF de forma alguma coaduna com ilícitos com coisas erradas então estamos dentro do possível procurando colaborar mas ressaltando sempre que a função do IDARF é a questão sanitária e esses animais uma vez saindo do estado se perde a rastreabilidade desses animais o que pode gerar problemas não só dentro do estado não só dentro do bloco 1 que é o bloco da aftosa que compõe Rondônia Acre o sul do Amazonas mas também para o Brasil que pode estar levando problemas para outros estados então ressaltamos que o IDARF a função dele é sanitária é de acompanhamento e tem colaborado com esse grupo e o que foi possível que está sendo solicitado via oficial Passamos agora para o delegado Henrique responsável por operacionizar e executar Bom dia senhores quarta fase da operação fake bois na mexida do boi essa fase como bem disse o delegado Alcino atinge o núcleo financeiro e patrimonial de uma organização criminosa que atuava aqui no Acre em Rondônia no Amazonas em Goiás esse grupo criminoso familiar composto por três pessoas diretamente pai mãe e filho ainda tinha o auxílio de um irmão do pai que seria o tio do rapaz eles agiam de que maneira eles compravam um gado aqui no Acre transportavam esse gado supostamente para uma propriedade arrendada no Amazonas ou em Rondônia com o objetivo final de chegar com esse gado em Goiás em Goiás eles faziam a venda para o Mato Grosso faziam a venda para São Paulo Minas Gerais só nessa movimentação em questão de um ano e dois meses um ano e três meses que eles estão movimentando só em tributo como diz o Clóvis são seis milhões de reais se vocês multiplicarem isso aí por cinco 20% mais ou menos o imposto 12% para a multa e tudo se você multiplicar isso aí você vai ver que eles estão eles estão fazendo uma movimentação algo em torno de 24 milhões em bovino é muita coisa e para movimentar todo esse dinheiro eles não conseguiriam fazer sem arregimentar funcionários públicos e por essa razão hoje foram presos três funcionários públicos que ajudavam nessa organização criminosa que participavam através de propinas através de corrupção ajudava que esse gado saísse a riqueza do Acre o bovino a pecuária é uma riqueza do Acre saia do Acre sem deixar nenhum tributo essas pessoas foram presas em Goiás aqui no Acre e em Rondônia em uma ação conjunta e brilhante das polícias civis do Acre de Rondônia e de Goiás com auxílio eu digo que esse auxílio na verdade é mais do que um auxílio sem a parceria dos órgãos de fiscalização e das secretarias de fazenda como o IDAF como o IDARON como a DAF como a agência da agrodefenda de Goiás não teríamos êxito nessa operação eu tenho aqui que ser sincero sem essa parceria da CFAES aqui do Acre sem essa parceria do IDAF a polícia civil não conseguiria fazer tudo isso então isso aqui é um trabalho de seis mãos inicial porque são três órgãos do Acre que se expandiu para Amazonas para Rondônia e para Goiás então nós estamos falando de sete delegados envolvidos nessa operação mais de cinquenta policiais nós estamos falando de três veículos apreendidos estamos falando de novecentos e cinquenta animais foram apreendidos no Acre em Goiás e no Amazonas estamos falando de sete mandatos de busca que foram cumpridas e ainda foi deferido judicialmente o bloqueio de dois milhões novecentos e sete seis mil reais em contas bancárias dos envolvidos nessa organização criminosa eu já disse isso algumas vezes e vou repetir essa é mais uma operação o GECOT veio para ficar e quem tiver fazendo connegação quem tiver utilizando da pecuária para cometer crime pode ter certeza que a polícia civil vai chegar lá pergunta os órgãos que eles compunham ainda está em sigilo mas foram presos três funcionários públicos do Acre eles facilitavam eles facilitavam a saída desse gado sem o devido pagamento do imposto sem a devida fiscalização sim, sim esse é um núcleo dentro de toda essa essa gama de criminosos que estão são sub eles estão o que eles estão fazendo eles estão entrando dentro da pecuária eles estão utilizando da pecuária para poder cometer crime então assim nosso alvo aqui nosso objetivo é coibir o crime nós não estamos aqui de maneira alguma penalizando de maneira alguma mistificando a pecuária que é excelente é um setor produtivo importantíssimo para o estado agora pseudo produtores que valem da pecuária para manchar a pecuária criana não vão não vão continuar atuando lá com qualquer certeza cada vez mais nós vamos em cima não vai ter chance sim sim foram presos os dois líderes dessa organização um em Goiás e um em Rondônia não irmãos irmãos dois foram presos três funcionários clubes que auxiliavam e tem medidas cautelares para os outros integrantes que não foram presos mas medidas diversas da prisão são irmãos na verdade assim eles eles são tratados como produtores porque em tese eles têm cadastro nos órgãos de especialização tem cadastro no IDAF tem cadastro no IDAROM tem cadastro no ADAF tem cadastro em Goiás na agência na na agência de defesa de Goiás só que eles não têm terra o que eles fazem eles fazem arrendamentos fictícios só para poder movimentar gado na verdade o que ele é mesmo assim é gambireiro ele faz ele faz venda compra e venda de gado né Chico eles 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 não eles não produzem gado eles não tem matriz para produzir eles não engordam eles não não fazem abate o que eles fazem só gambira só compra e venda de gado e aí movimenta tanto gado movimenta tanta riqueza sem pagar os devidos de imposto e tirando a riqueza do ADAF corrupção ativa corrupção passiva organização criminosa lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária 442 senador Guilmar 220 225 se não me engano em Porto Acre 175 Boca do Acre 118 em Goiás todos do grupo criminoso eu vou até deixar ressaltado que esse viés do gado é nessa operação mas o gecote atua é o gecote de sonegação você já viram que nós tivemos outras operações com questão de frios e embutidos agora gado nós atuamos em várias em várias vertentes agora uma vertente que está tendo maior sucesso é a de gado graças ao apoio graças a essa parceria que nós temos com o IDAP que nos dá todas as informações praticamente em tempo real então a troca de informações é muito boa então isso prova que o trabalho em conjunto dos órgãos é traz é fundamental e traz resultado toda vez que a gente precisa de uma informação do IDAP toda vez que a gente precisa de uma informação da CEPAS vem rápido e a polícia consegue agir mais rápido com a ajuda desses parceiros nossos tendo em vista os termos de cooperação já existem cooperação é claro claro Clóvis fala um pouco do que já foi arrecadado Clóvis quer falar um pouquinho da arrecadação total aí acho que é importante essa é é se a gente está pensando em sonegar já tem pensado bem é importante falar que depois que nós começamos com essas operações em cima da dessa sistemática do gado de sair sem pagar o imposto a arrecadação mês a mês do gado ela aumentou mais que 10 vezes justamente porque alguns que pensavam em fazer ou que fizeram uma vez ou outra querer sair sem pagar o imposto agora sentiram o efeito de outros serem presos e começaram a pagar os impostos então já mesmo não sendo preso ou não já surtiu um efeito super positivo que a arrecadação em cima dessa operação de gado aumentou mais que 10 vezes em relação a alta de infração desde o início dos nossos trabalhos nós já temos lançado mais de 60 milhões em alta de infração para vocês terem uma ideia em uma de uma pessoa física só foi lançado 30 milhões de reais em alta de infração que era de operações de gado que saia sem pagar imposto então essa parceria é e esse ele ele confessou que estava realmente tirando gado sem pagar imposto negociou e vai recolher todos os tributos essa parceria ela é tão importante do ponto de vista tanto para a arrecadação do estado como até para proteger o pecuarista mesmo e como o doutor Pedro disse essas pessoas que fazem esse tipo de operação não são pecuaristas são espertalhões que querem vir aqui no estado simplesmente buscar o que tem de riqueza aqui e levar embora sem pagar imposto que o pecuarista mesmo daqui do Acre que trabalha direitinho normalmente o gado dele é abatido aqui no estado gerando emprego gerando renda para o estado que abatendo no frigorífico tem a questão social que gera emprego dentro do estado e gera imposto depois da saída da carne já já do depois do processado depois do abate esses espertalhões eles como o doutor Pedro disse eles não são pecuaristas eles vêm aqui simplesmente arrendam uma áreazinha pequena de terra só para ter um cadastro na Cefaz cadastro no IDAF comprar gado aqui e levar embora sem pagar imposto então essa operação ela tem vários vieses importantes um aumentou a arrecadação espontânea que alguns estão pagando espontaneamente subsidiou a Cefaz em fazer mais de 60 milhões de lançamentos de ICMS sobre as operações de gado e tem a questão de proteger o pecuarista realmente que trabalha direito que realmente gera emprego aqui que faz circular riqueza dentro do estado é uma operação exitosa e nós temos outras compartilhando outras informações com a polícia até fora dessa questão do gado e que tem nos dado muito resultado para melhorar a arrecadação do estado do Acre Obrigado 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 Obrigado